Desde a sua fundação, em 1974, quando ainda era Faculdade Católica de Ciências Humanas e contava apenas com três cursos de graduação, a instituição já se preocupava com a formação ética e cidadã de seus alunos. Com o passar dos anos, a faculdade organizou-se em uma estrutura de ensino e valores, cuja base se tornava cada vez mais sólida, o que possibilitou a instalação das Faculdades Integradas da Católica de Brasília. 15 anos mais tarde, a Católica foi reconhecida pelo Ministério da Educação como universidade e ainda manteve em sua essência a promoção do conhecimento sem se descuidar da espiritualidade baseada na ética cristã. A Católica possui um campus em Taguatinga para os cursos de graduação plena e de graduação tecnológica. Conta com 21 laboratórios de informática e 88 laboratórios diversos, ambientes de aprendizagem, prático-profissionais, que auxiliam na formação profissional e acadêmica dos estudantes. Já para os cursos de graduação da área de Ciências da Vida, a prática e o aperfeiçoamento profissional se dão por meio de atendimentos realizados de forma integrada no HOCB, Hospital da Universidade Católica de Brasília. A Biblioteca Central conta com uma área de 4.197 metros quadrados e possui um acervo com mais de 200 mil volumes, que contribuem para o desenvolvimento do ensino, da pesquisa e da extensão. E para a promoção da qualidade de vida, tanto para a comunidade acadêmica quanto para a comunidade local, a Católica possui um complexo esportivo moderno e completo. Essa estrutura atende a mais de 18 mil estudantes, sendo que, graças à Católica Virtual, muitos deles estão espalhados por 27 estados e outros países, como Japão, Angola e Estados Unidos. Para os cursos de pós-graduação, a Católica conta com o campus no plano piloto. Um destaque para os 10 programas de mestrado e 5 de doutorado. Afinal, todas as modalidades oferecidas mantiveram ou melhoraram suas notas na última avaliação da CAPES. Desde a primeira edição do Prêmio Melhores Universidades, Guia do Estudante e Banco Real, a Católica sempre foi premiada. Em 2007, foi considerada a melhor instituição de ensino superior em pesquisa científica e a que recebeu o maior número de estrelas do Centro-Oeste. Neste estudo, foram levados em consideração corpo docente, produção bibliográfica, orientação e produção das pesquisas. Mas nem por isso a Universidade Católica de Brasília se desviou da sua principal missão, o cuidado com o ser humano. Uma gestão de pessoas humanizada permite à Católica promover a formação integral de seus estudantes e colaboradores. O apoio de programas de extensão como Qualidade de Vida, Sócio Comunitário e de Saúde promovem por meio de atendimentos e da conscientização o bem-estar e a qualidade de vida da comunidade carente do Distrito Federal. A Católica conta também com a UNAT, Universidade Aberta à Terceira Idade, onde idosos recebem tratamento diferenciado e especial, com atividades físicas, pedagógicas, artísticas e culturais, além de eventos que promovem a integração de quase 700 idosos, gratuitamente. Essas ações tornaram possível a integração entre ensino, pesquisa e extensão, e fortalecem o vínculo da Universidade com a comunidade. Tudo isso tem muito em comum com o que representam as Universidades Católicas. Presentes em mais de 150 países, as Universidades Católicas são reconhecidas pela consolidação da cidadania na construção de uma sociedade mais justa e fraterna. Universidade Católica de Brasília. Reconhecida em todo lugar. Legenda Adriana Zanotto